Alô galera da Y5, aqui quem fala mais uma vez é Felipe, estamos aí com um vídeo fresquinho pra vocês. O vídeo de hoje é pra aquelas pessoas que um belo dia se depararam aí com o seu pendrive vazio, né? Acharam que tinham perdido tudo e eu tenho uma notícia pra dar pra vocês. Não se desesperem. A probabilidade de vocês não terem perdido seus arquivos é muito grande. Então é o que a gente vai estar mostrando pra vocês hoje. Espero que vocês gostem. Vamos lá? Bom, o que ocasiona isso é um vírus que transforma os arquivos em arquivos ocultos. Estou aqui com um pendrive, vou mostrar pra vocês, que está exatamente com esse problema. O vírus transforma os arquivos em arquivos ocultos ou em arquivos de sistema. Vocês podem ver que o pendrive aqui está cheio, né? Mas quando a gente abre não tem nada, né? Deixa eu entrar aqui nas opções de pasta e vou habilitar pra vocês a opção de arquivos ocultos e pra exibir também os arquivos de sistema. Vocês vão verificar aí que os arquivos vão aparecer. Deixa eu ver. Vamos marcar essa opção aqui. Isso. Aplicar, ok. Tá aí, ó. Os arquivos estão aí. Vocês podem ver que eles estão até meio apagadinhos assim, mas é porque o vírus transformou eles em arquivos de sistema, né? Então o Windows por padrão bloqueia esse tipo de exibição desses arquivos. Vocês podem ver aqui na propriedade, ó. A gente não consegue nem desmarcar por aqui, né? Então a gente vai ter que usar aí o comando atrib. Vocês vão clicar aqui em iniciar, digitar cmd e vamos abrir aqui o prompt comando e eu vou digitar aqui, ó, as opções do comando atrib pra até explicar um pouco melhor pra vocês o que que ele faz, né? E pra vocês entenderem. Vamos lá. Atrib barra interrogação e aqui tem as opções do comando atrib. Como vocês podem ver, aqui é uma telinha de ajuda, né? Do comando atrib e aqui tá explicando o que faz exatamente cada parâmetro, né? Eu não vou entrar muito em detalhes nesses parâmetros, até mesmo pra não delongar um vídeo, mas aqui tá bem explicadinho, tá? Qualquer dúvida vocês podem mandar aí também nos comentários. Bom, vamos então dar início aqui ao nosso comando atrib. Primeiramente a gente vai digitar aqui atrib. Ah, lembrando gente, deixa eu fechar aqui e abrir de novo. É interessante vocês abrirem o cmd como administrador, tá? É só clicar em iniciar, cmd, botão direito, executar como administrador. Bom, então vamos digitar aqui o nosso comando atrib. Os parâmetros que a gente vai utilizar é o "-h", espaço "-r", espaço "-s", espaço "-s", espaço "-d", o caminho da unidade, tá? E asterisco, ponto asterisco, pra ele pegar qualquer arquivo e qualquer extensão, tá? Tá aí, ó. Só um minutinho. Tá aí executado o nosso comando atrib com sucesso, tá? Deu uma mensagenzinha aqui de acesso negado, tá, pessoal? Mas essa mensagem não influencia em nada, tá bom? Vocês podem ver aqui do lado esquerdo que o comando foi executado com sucesso, as pastas já até ficaram de uma forma diferente, né? Com a cor mais forte. Vocês podem olhar aqui nas propriedades, que é até a opção de oculto que já tá habilitada. Tá bom, pessoal? Tá aí o nosso comando atrib executado com sucesso. Quem gostou do vídeo, clique em gostei e se inscreva no nosso canal. Valeu e até o próximo vídeo.